Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? E vamos fazer uma aposta aqui, ó Se esse vídeo aqui, ó, bater, bater, ó, 15 mil likes No próximo vídeo, o meu pai Boruto vai voltar E também eu vou joar o vovô Shask Se esse vídeo bater 15 mil likes, eu vou trollar ele muito pesado, galerinha Então, deixa o seu like aí embaixo, se quer que meu pai volte E também se quer que eu joie o meu avô Shask E também se inscreve lá no canal do vovô Shask Porque é muito importante que tenha a inscrição, que é o canal do Trevor, beleza, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, meu Deus, vovô, aquela luta me cansou muito Ai, aqueles caras eram muito fortes É, mas peraí, Boruto Boruto não, Saruto Por que você tá falando o nome do meu pai? Você tá me confundindo já, vovô? É que você tá me lembrando muito O Boruto, sabia? Ah, por que tá te lembrando muito? É, as coisas que você faz Então, olha só, vou te dizer uma coisa O quê? Como você conseguiu aguentar lá? Ah, você sabe, né, que eu sou muito forte Que eu sou o ninja mais forte de Konoha Não, não vem com essa historinha não, Saruto Eu te conheço muito bem Por que? Você acha que eu não conseguiria derrotar ele sozinho? Acho que não Ai, tá bom Será que eu falho pra ele ou não? Ai, meu Deus do céu Ai, tá Vovô, é que parecia Que eu tava tendo uma ajuda Não sei, parecia que eu tava com uma força muito grande interior, sabe? Eu não entendi muito bem Mas eu tava com muita coragem e com muita força Meu chakra parecia que não acabava, sabe? Eu não entendi muito bem também Ai, meu Deus, então é isso O quê? Isso o quê? É isso que tá acontecendo Isso o quê? Isso o quê? Isso o quê? Ah, é você! Ai, mas... Você é o quê, vovô? Me conta agora Droga, droga, droga Você é que eu devo contar ou não? Conta! Ele tem dois anos de idade da vida Não, tenho dois anos Tenho dez anos Tá bom, tá bom Vou te contar Conta então, o que eu tô esperando Mas você... Tem que ser forte Tá, eu sou forte Ah, muito bem Ah, você é forte Tá, mas tudo bem Eu vou te contar Um tempo atrás Né, quando o seu pai ainda estava aqui Cuidando da vila e tal O que aconteceu? Ele tinha uma besta gigante dentro dele Selada, entendeu? Ai, meu Deus do céu Aí... Aí o que aconteceu? Pra não perder a cabeça Ele E o que que eu fiz? Eu dividi o poder em dois E um pouquinho desse poder de dois aí, né? A metade dele Foi parar Nada mais, nada menos Em você Ah, então você está falando que você cheirou uma besta dentro de mim Sim Ah, nem ferrando, vovô Eu ganhei porque eu sou forte mesmo Não Eu ganhei porque eu sou forte Ah, você é forte E mais uma coisa que eu estou vendo brilhando no seu bolso Nada, não é nada não Estou indo pra casa Estou vindo brilhando Dá pra ver aqui Não, não Estou indo pra casa Estou indo pra casa Ah, tu vai Ah, vai pra casa, é? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ih, não consegue nem me achar Onde eu estou? Você sabe o que eu tenho aqui, né? Não, não, não Isso já é pela chão Isso já é pela chão, vovô Para Saruto, vem cá Ai, meu Deus O que você quer, vovô? Você vai falar a verdade pra mim? Vô, o que você quer saber? O que que é essa coisa dourada no seu bolso aí? Ai, tá Quando eu estava lá na base dos Ototsukes Eu encontrei um lugar que tinha vários olhos Tinha um olho divino Tinha uns olhos igual ao meu Tenseiga Tinha o Rinne Sharingan Tinha vários olhos que eles colecionam lá, vovô Ah E por um acaso, assim Andando lá Eu esbarrei Um Rinne Sharingan Dourado lá Ah, o quê? É E assim, tipo Foi muito sem querer, sabe? Ai eu peguei E trouxe pra casa Você não tem noção Do que você fez? Por que? Eu não tenho noção Eu não fiz nada Você não tem noção Do que você fez? Por que, vovô? Eles vão vir agora atrás disso Você sabe como os Ototsukes são Eles vão atrás de você agora por causa disso Ai meu Deus do céu Já achei que eu faço, então O quê? Vou colocar o olho Não, nem é a pensar Vou colocar esse olho Você não tem vergonha não? Por quê? Não vai ter a honra de conquistar esse olho em você mesmo? Como assim? Quer dizer que se você não tiver a honra de conquistar esse olho por si próprio Você não vai conseguir 100% desse poder Ah, você tá falando que eu vou ser fraco Então, eu vou ter um Rinnegan dourado, vovô Você é muito forte Ah é? Mas sabe o que você não vai conseguir fazer? O quê? Rinnegan dourado Ai meu Deus, é verdade Tá, então vamos fazer o que? Calma vovô, meu Deus do céu Você tá ficando louco É que ainda tem que controlar muito esse poder ainda Ele é muito forte Eu só uso em últimos casos, entendeu? Ah, então o senhor também não controla esse Rinnegan dourado Eu controlo Se você... Não, eu vou te falar uma coisa Se você despertasse uma vez o Rinnegan dourado Você não ia aguentar nem dois minutos com ele Ah, você tá falando que eu sou fraco, então Mas você não tem controle total Você pode até ser muito forte em chakra Muito poder Mas, se você não consegue controlar o poder Você acaba estourando, senhor Saruto Ah, meu Deus do céu E o que eu faço com esse Rinnegan dourado, então? Dá aqui Dá aqui ele Ah, por que eu tenho que cuidar pra você? Dá aqui Eu vou cuidar dele Ah, eu vou cuidar pro meu avô Naruto Não, não vem com esse Naruto Não, não Que o Naruto vai acabar fazendo besteira também Vem, vem aqui Ah, beleza Eu vou vender ele, então Alguém quer o Rinnegan dourado? Não, cala a boca Cala a boca, Saruto Eu troco por um lá, amém Saruto Não, hoje eu já deixo em mim Então, então solta isso aí Ah, tá bom Você e essa habilidade nova que você e meu pai aprenderam Ah, e agora isso é muito boa essa habilidade Sabe por quê? Porque eu não preciso mais se preocupar com você Ficar fazendo besteira por aí Ai, vovô de Aski Ai, seu maldito Mas tá Agora que a gente já acabou tudo A gente já salvou Já me salvou Tudo mais Eu queria falar com a Inara Ah, e a Inara? Cadê ela? Ela tá com aquela família deles E eles foram Ai Como eu posso dizer? Foram aonde? Eles foram viajar Viajar pra onde? Eles foram pro país da nevoa E disseram que não sabe quando volta A gente tá falando que a Inara Foi embora Ah, não, 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 não Saruto Calma, Saruto Não, a Inara não Eu nem tive as oportunidades de pedir nem namoro Calma, Saruto Você vai ter outras oportunidades ainda Vai que ela volta Olha aquela nininha ali Ah Eu não acredito nisso Ai, meu Deus Ela é muito linda Ele é vovô Olha aqui lá Meu Deus Já foi a gente de hoje Ela vai chamar minha nova namorada Eu vou pedir nem namoro Fica vendo, vovô Você já esqueceu a Inara? Claro que não A Inara mora no meu coração Mas ela também pode morar Ai, meu Deus O que foi? Você não tem jeito, né, Saruto? Igualzinho o seu pai e seu avô Meu Deus Ai, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vai lá Eu achei que eu vou falar Vou falar que eu derrotei um monte de Otsutsuki sozinho Isso Vai lá Oi Eu derrotei um monte de Otsutsuki sozinho Meu Deus Por que ela tá me batendo? Por que ela tá me batendo? Ah, não Ah, não Você acha que você consegue me bater? Nem fala nada ainda Nem fala nada Rajenga Vamos ver então se você aguenta um Rajenga, meu Vamos ver se você agu... Já era Hã? Como assim? Ela aguentou um Rajenga, meu? Hã? Quem que é essa garota? Vem comigo, vem comigo Saruto Peraí De outro Agora já era Vem cá, Saruto Vem cá Ela aguentou dois Rajenga, meu vô Para com isso Quem que é essa menina? Será? Ela é tão novinha aí Ela aguentou dois Rajenga Olha lá, o que que ela tá fazendo lá? O que? Não sei, ela tá pulando lá Ela tá brava, eu acho É bom a gente entrar dentro de casa, hein? Eu acho que ela ficou irritada comigo Eu só queria Conversar com... Ela tá vermelha, de brava Ah, eu só queria conversar com ela Por que ela tem que ser tão irritada? Quem é essa menina? E por que que ela é tão forte? Eu não sei, mas... Você deixou eu dar uma Rajenga nela Se você vai se matar do ela É que eu senti uma coisa O que? Porque ela tava aberta Pra você atacar ela, entendeu? Ela era numa posição de ataque, aquilo Ai, meu, eu vou descobrir quem que é a menina agora Vou descobrir quem que é a menina Não, não, volta aqui Por quê? Volta aqui Você vai fazer as suas lições de casa agora Ah, não Vai ficar bem quietinho no seu quarto Porque o senhor já fez um monte de coisa hoje Ah, não Não Não, vovô Já fez Ah, se meu pai tivesse aqui Ele não ia deixar eu ir lá Ó, liga o Excel aí Ó, liga Aí, ó Já pode fazer as planilhas E os seus deverzinhos de casa, tá? Ai, meu Deus do céu Tá bom Por uma segurança Não, não Pra você não fazer um clone Não, não Não, não Não faz isso Você já sabe Pronto Ah, vovô Isso é pra você não fazer um clone e ir lá conversar com ela Até você terminar Ai, tá bom Ai, tá bom Sabe de mais uma coisa? O quê? É bom que você comporte bem Porque tem uma pessoa que vai estar chegando na vila de novo Uma pessoa? Não, não é a Nara, tá? Não é a Nara Ai, eu já achei que era a Nara Quem que tá vindo pra vila? É Ele vai pular de alegria Mas ainda bem que eu tirei o chakra nele Mas é o Bo Bo Boruto Meu pai tá vindo pra vila? Sim Porque ele Ele vai morar com a gente? Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai, eu tô enxergendo o chakra Ai, meu Deus do céu Agora volta, volta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Saruto Tira esse Ten-roll de mim, vovô Não, pode voltar pra estudar Você vai esperar seu pai com o portadinho Depois eu tiro o teu ten-roll Quando ele estiver chegando Ai, você é muito chato comigo Agora eu vou dormir E não vem com essas mãozinhas Pra trás desse meu renegão dourado Ai, então meu pai tá vindo pra vila Eu tô muito feliz Ah, vovô vai até perder a cama dele Ah, meu pai vai voltar a dormir aí Ele nem ouviu Ah, que cara Tchau, tchau Tchau, tchau